E aí galera, aqui é o Tenshu, tô de volta aí com mais um vídeo detonado para o canal, agora com Resident Evil 6, dando continuidade aí para o segundo capítulo aí da saga de Leon. A gente está aqui no laboratório subterrâneo e a gente vai ter que estar digitando uns códigos aqui para abrir aquelas portas, é bem simples, não tem tanto código como só tem 3 dígitos, é só vocês botarem aleatório, por exemplo, vamos botar aí 012, como eu já sei, a gente vai estar liberando, para vocês liberarem o da frente, vocês tem que estar liberando primeiro essas portas aí, tenta não gastar muita munição, como eu sempre digo, aí tinha um zumbi aqui, que viado, e lembrando que eu tô mal, né, de munição, porque eu tomei um laço lá para aquele mini boss que teve, deixa eu puxar pistola aqui, Vamos lá, vamos liberar as outras, vamos digitar aí 102. Bom, ali vai vir aquele de... o Shrike, que é o de papo vermelho, né, que dá aquele grito. Ah, merda, o que que deu aqui, né, tava sendo, não tava carregado, cara. Ó, mete bala nesse cara aí. Ah, é. Bom, no liberar esse cara aí, a gente também liberou vários zumbis, né. Só que tem que cuidar, que esses zumbis, eles vomitam. Então, tenta ser rápido e não ficar muito parado. Porque tu sabe que aqueles vômitos deles lá, tiram muito, é, muito sangue, não. Tenta usar o tiro rápido, né, só para atordoar eles. Ah, que mundíssimo, não deu soco, cara. Tu vê que eu tenho de... Ah, não tem nada de vida. Tem uma aqui, eu tenho que usar esse spray. E depois eu venho aquele... O... bloodshot. E tira sangue demais, nossa. Então, vamos se prevenir. Beleza, acho que de zumbi era isso aí. Vamos digitar agora esse 120. Não faz parte aqui. Acho que é lá da frente. Então, vamos liberar que é 021, se eu não me engano. Não também? Vamos ver outro aqui, então. 210, então. Vamos ver aqui. Ou não tem? Desenhum. Aí, liberou aquela de lá. Então, da frente deve ser 210, né, tá certo? Fez zumbi lá? Então, vamos liberar o da frente. A Helena dá conta dele lá. Beleza, vamos embora. Botar a pistola aqui denovo. Aqui não tem nada pra pegar. A Helena matou o bicho. Ah, valeu. Aí, congelou. Beleza. Aqui eu acho que é isso aí, né? Aqui eu tinha derrotado o papo vermelho. Não tem nada pra pegar também. Aqui vai ter mais código. É a mesma sequência de código, só que aqui tem que cuidar que vai vir aquele... O bloodshot e vai nos incomodar demais, ó. Tá bom, denovo. 012. Liberou aqui que vai ter... Não lembro o que que tem ali. Vamos ver. Olha lá. A moral era usar quando viesse vários, aí sim. Acho que é agora que vem os zumbis que vomito. Mas tem bastante granada de fogo, vamos usar neles. Tem outra porta ali pra liberar. A gente vai pegar um tesouro ali dentro. Vou botar aqui. 012 eu já botei, né? Deixa eu botar outro. 102. Virou da frente. Não sei se tem zumbi aqui. Vou botar aí 120 e tal. Ah, aqui vem aquele bicho maldito e vários zumbis. Ah, já é. Estou sem bala, terno. Ele vai pular em mim? Tem que dar um zumbi, né? Milagre não ter vindo ainda. Vamos liberar outra porta ali dentro. Vou botar aí 201. Aê, essa mesa. Aqui vai ter um spray. E aquele tesouro ali, ó. Que vale muito o ponto de habilidade. Tranquilo. Agora eu acho que só falta uma porta. Eu não me lembro aqui o código. Mas vamos arriscar que só falta um código mesmo, né? Aqui não tem nada. Já tá aí o último... 210 já botei aqui. É, essa aí mesmo. Ah, é aquela de lá. 021. É, é isso aí. É muito código, mano. Acaba se perdendo. Estranho que não veio... Um monte de zumbi que era pra vir. Vamos largar embora, então. Lembrando que a Helena aí tá procurando a irmã dela, que é a Débora. Acho eu que é a irmã, né? Ela tá com pressa, vai se tocando na frente de tudo aí e deixa o zumbi pra eu matar, né? Oh, por favor, não! Obrigado, Deus. Não é ela. Mas onde ela está? Vamos lá, não. Ela vai se atirando lá na frente. Aqui a gente vai ter mais um emblema de serpente. Só cuida dos zumbis, né? Primeiro aqui não tem nada. Vamos tentar entrar. Que porra é essa? Abre essa porta. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Acho que é aí na próxima. Aqui, ó. Aqui nessa pia, vocês vasculhem ela aí que vai liberar ali o emblema pra gente. Mais um aí, então. Fica lá pra trás. Aí, beleza. Vamos embora, então. Fechou, fechou, então. Ok, aqui tem uns negócios pra gente quebrar. Nossa caixa. Vamos ver o que tem aqui. Ah, aqui vai dar uma corticene. Vamos curtir aí. O que é tudo isso? Não foi aqui três dias atrás. Ada. Vamos ver o que tem aqui. 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 Isso é o que você queria me mostrar? Não, eu pensei... Beleza, é isso aí, vamos dar continuidade aí, vamos ter que liberar uma porta ali que está fechada aqui do lado, a gente vai ter que digitar mais uma senha, acho que é 210 se não me engano, vou estar digitando aqui, não era, 301 então, caralho, essa parte aqui é mais correria, porque vai vir subir de tudo quanto é lado, vai vir um novo... acho que não é essa parte que aparece, é a próxima, mas é tensa também, tem uns cachorros lá embaixo, a gente tem que se ligar, é uns enigmas, mas é bem fácil só ir liberando as alavancas aí. Eu ia fazer essa parte aí em outro vídeo, mas vou aproveitar e fazer nessa primeira, porque a outra foi bem rápida. Eu entendo... Vamos lá então, liberou... O que é que liberou? É, aí começam a vir os nossos amigos... Tchau, vamos lá para ir, vamos lá... Fala... Ai, tem aqueles malditos... Eles vomitam, nem cara... Tem que ser ligado nisso aí. Ah, começaram a vomitar, vou me tocar lá em baixo, vou evitar matar eles aqui. vamos matar o que ficar mais simples morreu? morreu vou pegar uma pilula aqui não tem pilula, que legal vamos Helena, eu tenho que ativar isso tá legal colocou o machado ali deixa eu ligar isso aqui vamos pra lá e vai vindo zumbi, não vai parar e vai vir um bloodshot daqui a pouco também e a gente tem que estar recuperado até chegar essa parte deixa que a Helena tem munição infinita ela faz a parte dela e ela vai entrar aqui onde é que eu tenho aqui então vamos ver pra lá aqui, tá ali deve ser aqui pra cima olha aqui, eu vim ah, tá lá, um pontinho pega pra seguir ele como é que eu vou pra lá ah, entendeu pra botar a Helena lá sim vamos Helena batar os zumbi daqui ah lá, meu querido oh, maravilha onde é que veio o bloodshot de lá eu vou ajudar a Helena eu vou ajudar a Helena errei já era vamos ver oh, louco uhul queimar tudo eu vou pôr alguma coisa aqui quero saber cadê o bloodshot ela já matou o louco mentira aqui é o seguinte não para de vir zumbi, tá então não se prendam muito a matar eles que é perda de tempo e é isso aí, galera que ele ajuda aí na divulgação ah, mandito aqueles que curtiram o vídeo aí, cliquem em gostei favorita aí o vídeo vai ajudar bastante o canal esse é o feedback aí nos comentários vai ter mais um maldito ó, tem um disco toca pra trás ah, que maravilha tem que ser rápido e aí vamos pegar muito a preta vamos lá, Helena valeu, galera até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.